Mas afinal de contas, por que que Kombi pega fogo? Que história muito louca é essa? Tá começando o nosso Papo de Kombi de hoje. Êêêê, não é que foi? Tá começando mais um Papo de Kombi e hoje o assunto é mega conhecido, né? Tipo, por que que Kombi pega fogo? Todo mundo tem essa dúvida, se você já teve Kombi, se você pretende ter Kombi, se você já pesquisou sobre isso algum dia, em algum momento você passou sobre esse tema, Kombi que pega fogo. Ah, se você não sabe o que você tá fazendo aqui, esse é o Papo de Kombi, essa é a Filomena Estradeira e esse é um quadro que sai toda quarta-feira aqui com um tema muito rapidinho no canal. Um bate-papo super rápido sobre alguma dúvida que alguém deixou ou mandou lá no Instagram que tá aqui ou mesmo aqui nos comentários no canal. Se você não tá inscrito, aproveita e se inscreve, é só clicar aí embaixo e beleza. Quase sempre a Kombi pega fogo tem a ver com a manutenção que foi feita de uma maneira errada ali ou falhou em algum momento. Mas essencialmente Kombi pega fogo porque o projeto colocou um tanque de gasolina em cima do motor. E essa não é uma boa ideia, por vários motivos, né? Muito óbvio. Mas até aí o motor do avião também fica preso no tanque de combustível e não tem grandes problemas. Mas na verdade o que faz a Kombi pegar fogo de uma maneira genérica e geral são vazamentos. Quem usa carburador, as Kombis mais antigas que usam carburador, o carburador essencialmente é uma cuba, uma piscininha de gasolina que fica ali muito pequenininha e quando o ar passa ali na admissão ele acaba recolhendo um pouquinho dessa gasolina, né? Como se fosse um sprayzinho que passa por ali. E ela tem uma boia, como se fosse uma caixinha da água mesmo, bem pequenininha. E quando essa boia enrosca, ali começa a vazar combustível. Esse é um dos motivos, todos eles envolvem vazamento de combustível. Mas ali é um ponto que costuma dar vazamento de combustível. Mangueiras, borrachas em geral, devem ser substituídas a cada 5 anos segundo o manual do fabricante. Mas ninguém faz isso. Conexões de mangueirinhas muito ressecadas. Mangueiras velhas inteiras, a mangueira inteira já foi, já foi, tá toda trincada, tá toda acabada, não é legal, acaba vazando. Então se você não quer que sua Kombi pegue fogo, revise sempre as mangueiras. Tem uma coisa que é muito importante saber, gasolina líquida, 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 não pega fogo. Você pode pegar um fósforo e colocar dentro de um copo com gasolina que o fósforo apaga e não pega fogo. O que que pega fogo? São os vapores da gasolina, isso aí sim. E aí o que acontece? Qualquer vazamento desse que a gente tem ali no motor, tá tudo muito quente. Logicamente isso vai virar um vapor e aí você vai precisar de uma faísca. E o que mais tem dentro do motor é faísca. Tem faísca pra tudo quanto é lado, óbvio que a gente não consegue enxergar todas elas acontecendo. Mas ali tem um monte de fonte de ignição. E aí já era. Pra pegar fogo é dois segundos. Se tem uma fonte de gasolina caindo ali sem parar, jorrando, aí pega fogo mesmo, não tem o que fazer. Puta vida! Um lugar que muita gente se esquece de dar manutenção é uma mangueira que faz a conexão aqui do bocal do abastecimento até o tanque lá embaixo. Ali existe uma parte que é uma mangueira que faz a conexão, uma borracha mesmo. E essa borracha é extremamente negligenciada. O pessoal não troca. Não troca porque o acesso é muito complicado. Ali é um lugar difícil de chegar mesmo. O pessoal, então, tipo, você põe a mão, não chega. É um lugar ruim. E o pessoal acaba deixando. E aí o cara vai abastecer, enche muito e acaba vazando por ali. E aí se vazar por ali vai cair tudo no seu motor. E já era. As combis que já tem injeção eletrônica tem mangueiras, logicamente, mais novas, porque são combis mais novas. Mas mangueiras de melhor qualidade também são mangueiras que duravam muito mais, com uma tecnologia muito melhor, muito mais recente, inclusive. E você pode substituir as mangueiras da sua combis antiga por essas mangueirinhas, né, das combis mais novas. Não tem problema nenhum. É só comprar e substituir. Isso é legal. Mas é bacana também colocar abraçadeiras e presilhas em todos os lugares que você conseguir colocar nessa mangueira. E afinal de contas o motor boxer, ele vibra muito. E com essa vibração as coisas acabam se soltando. É bem comum. E aí já era também. Pode acontecer de pegar fogo. Muita gente usa a bola extintora. A bola extintora, claro que extingue fogo. É muito eficiente. Ela vai, boom, apaga o fogo na hora. Agora, se você tiver uma fonte de gasolina que ainda está jorrando ali e você tiver com o motor muito quente, pode ser que o fogo volte, viu? Então é sempre bom ter mais um extintor ali e saber o que você está fazendo. A manutenção é simples e não é complicada. A manutenção é barata. O único lugar, talvez, que tem que ter um pouco mais de cuidado aí, que a manutenção se torne um pouco mais complexa, é essa mangueira do bocal que eu falei, que era um pouquinho mais difícil de acessar. Mas não é nada de outro mundo, dá pra chegar nela, principalmente se algum dia você for fazer uma revisão que for tirar o motor, já troca tudo que tiver ali por dentro de mangueira. Agora, se você não vai tirar o motor pra fazer isso, logicamente, ainda dá pra chegar ali sem grandes questões. É isso. Por que Kombi pega fogo? Porque em algum lugar está vazando gasolina, então você tem que tomar cuidado pra não vazar gasolina. Ou é mangueira, ou são as conexões da mangueira, ou o carburador, de fato, está com defeito e acaba vazando pelo carburador, ou é nesse bocal aí. Fora esses lugares, não tem outros grandes pontos que podem causar um fogo numa Kombi. Curto-circuito, claro, isso acontece, mas não é tão comum assim. O mais comum mesmo é vazamento de combustível. Ah, outra dica importante antes de eu terminar, muita gente fala da bateria, né? Tome cuidado com a bateria também. Bateria solta, toda jogada ali, terminal solto, é mais uma fonte de ignição. Que pode ser que não pegue fogo ali diretamente, mas se tiver vapor de gasolina ali, puff, aproveita e acaba pegando fogo mesmo, tá? Então, se você tem uma Kombi aí e tinha dúvida de por que ela pega fogo, tem essa pergunta? Pega fogo porque vaza gasolina. Então, por favor, cuidem bem dos motores das Kombis de vocês. Prendam tudo, fechem as mangueirinhas, passem a abraçadeira em tudo que for mangueirinha e revisem sempre. Troquem as mangueirinhas, deixem mangueiras novas, deem uma olhada em todo o sistema, beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu, se inscreve e até o próximo Papo de Kombi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho